e aí galinha tá mostrando uma coisa para vocês aqui que eu nunca vi na vida galera ó e isso daqui galera é um é é um espinho d'água que tá caindo em cima dessa dessa agaroba galera agaroba é uma madeira muito seca galera eu nunca vi nunca vi que é dizer que agaroba pingasse água desse tanto se vocês já viram é conhecer essa madeira essa madeira está aqui um pé de agaroba se vocês já viram galera ela é pingando essa água galera vocês deixa aí nos comentários aí vocês vão ver agora agora eu pingar aí pingando aí galera ó e eu acho que vai pingar agora ele demora um pouquinho tem um ali que tá mais rápido pingou agora galera tem um ali que tá mais rápido galera ele cria uma uma tipo um escuma na na ponta da gaia eu vou tá mostrando que ali ela já tá mais tem mais eu já tá com dois dias que eu deixei esse baldo aqui galera ó a quantidade de água que já caiu dessa dessa agaroba galera olha é a cor da pessoa pensar pensar que é mentira ó a água meio amarela agora cai um pingo na minha cabeça aqui galera galera eu vou tá filmando aqui água cai na ali dentro ali vocês vão ver ali eu vou levantar a câmera e vou mostrar para vocês até um aqui no pai galera os pinguem cai na aí galera ó vai dar para você ver o pingo aí ó não cai de novo eu vou tá mostrando a vocês aqui ó ó galera caiu outro pingo aí ó galerinha agora eu vou tá mostrando para vocês dali de onde é que sai esse pingo d'água aí ó eu vou eu vou puxar o zoom aqui vou botar o zoom aqui e vou tá mostrando vocês qualquer que eu vou cortar a galinha galera eu vou cortar aqui galera ó ela criou tipo uma e ela criou aí tipo um espuma é tipo espuminha aí ó e então tá caindo essas gotinhas d'água então já tá com e já tá com dois dias que esse balde tá aqui galera e junto essa quantidade d'água aí ó muita água mesmo galera ó então galera eu vou tá vou tá tirando aquela galinha ali eu vou tá tirando essa galinha lá que eu mostrei para vocês e vou tá mostrando ela é uma madeira muito seca eu vou tá mostrando para vocês aí aí beleza e não sei já vira alguma coisa assim vocês deixe nos comentários aí e vocês vai dar para ver os pingo aí galera galera eu vou cortar ali vou tá mostrando para vocês de onde é que sai essa água aí galera eu vou tá mostrando para vocês de onde é que sai essa água aí galera tá mostrando para vocês de como criou aqui galera e e e começou cair então tá mostrando aqui para vocês eu consigo pegar a galinha galera para eu puxar ela eu tenho que puxar a galinha tá até caindo um espuma no chão aí galera eu queria cortar a galinha para mostrar aí para vocês mas acho que eu vou ter que emendar e amarrar a vara galera que é meio é meio alto lá vou dar uma pausinha vou amarrar outro pedaço de pau aqui e vou tá mostrando para vocês aí beleza E aí galera eu vou mostrar para vocês galera de onde tá saindo essa água agora galera olha Galerinha saiu de tá a água tava pingando essa gai aqui ó e ela criou essa essa coisa aqui ó E e começou pingando galera E então galera pegar o baldo aqui para mostrar você ó essa água galera que nem vocês estão vendo aqui ó E essa água aqui galera desse baldo aqui ó e a quantidade de água saiu tudo daqui galera ó E acordar para você não acreditar ó Ah galera eu tô vendo agora um bisourinho andando aqui dentro galera ó E aí ó pega o bisourinho aqui ó então acho que deve ser esse bisouro galera Esse bisourinho aqui galera que fura olha Então ó esse bisourinho aqui deve furar galera e ela começa pingando E ela começa pingando água vocês vai dar para vocês verem aí ó Ele andando aí um bichinho que anda muito rápido Aqui ó Então parece que ele sobrevive galera dessa Dessa água né Então como vocês estão vendo aí ó Ele já entrou dentro da água ali E é isso galera mostrando para vocês aí Nossa galera tem uma quantidade aqui uma baba velha galera tipo uma baba ó Ó Com uma gosma velha ó Aí tá acontecendo isso aqui nas agarobas galera ó Aí pinga muita água ela vaza muita água Eu nem sabia que essa madeira tinha água desse tanto Eu vou até tirar ali de cima para mostrar para vocês ó O jeito que essa madeira é seca Vou mostrar para vocês aqui o tanto que ela é seca essa madeira galera E aparecer E aparecer esse tipo de água nela Então galera essa madeira é seca assim ó ó É seca ó não tem água nenhuma nela não ó Ó seca 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 a madeira seca entendeu ó É seca galera Agora eu devido esse bizurinho atacar ela Eu não sei onde ele consegue essa água Vou tá aqui mostrando aqui Aqui no chão tem um aqui galera Parece que No chão ele tá se mexendo ó Olha ele se mexendo aqui galera Perto esse pauzinho aqui ó Aqui dentro galera tem bastante deles aqui Eu vou ver se eu consigo Abrir aqui para mostrar para vocês eles Aqui tem Eu nunca vi na minha vida é uma baba velha galera Criou uma baba velha Eu sei que derrama bastante água Olha não tem Tem um aqui galera Vou tá mostrando para vocês aqui ó Novinho aqui ó Olha ele se mexendo aqui ó Ele se mexendo aqui ó Ele se mexendo aqui galera ó Olha Deixa eu consigo pegar ele lá aqui Aí eu não sei galera Olha como é que cria essa água Vou tá botando ele aqui galera Aqui para ele andar aqui para vocês verem aqui Ele andando ó Então é isso galera ó Ele se mexendo aí Andando aí ó Então é isso galera Esses bichinhos que fazem esse trabalho aqui E eu não Não sabia que eram esses bizurinhos Agora eu cortei Aqui tem um Um bastante grande já galera Parece que Parece que essa baba aqui galera É para eles É para eles sobreviver nela Então galera Eu vou tá mostrando para vocês aqui Eu vou tá colocando eles tudo E num cantinho aqui Tá colocando eles aqui galera Eles são uns bichinhos que andam muito rápido Eles andam muito rápido galera O outro já sumiu Mas esse ainda tá aqui Parece que eles sobrevivem galera Dessa baba ó Vocês estão vendo aí eles andando aí ó Tem mais aqui galera Mais um moe aqui ó Então galera tem bastante deles ó Eles é dentro da baba ó Vocês estão vendo aí essa ó Parece que eles sobrevivem disso aqui galera ó Tem muito aqui galera dentro aqui Por isso que o bicho tá Derramando bastante água e criando esse negócio aqui Marra aqui ó Marra ali Então galera é isso aí ó Eu não sei como é que Eu acho que Esses bichos sobrevivem dessa baba Eu acho que deve ser a comida Deve ser a comida deles Aqui tem mais dois aqui ó Mais aqui galera ó Mais dois aqui ó Tem novinho galera Tem grande Tem de todo tamanho aqui Aqui os bichos já tá Os bichos já tão meio grande aqui Mas é isso galera É tipo uma baba de vaca Se fosse uma corra no chão Eu ia dizer que era uma baba de algum animal Mas é aqui em cima Aqui outro Outro filhotinho aqui ó É isso aí galera Deixa nos comentários se vocês souberem aí ó Tá atacando muito as agarobas aqui ó Aí Aqui eu tenho outro ponto de baba aqui ó Aqui ó Aí vão se criando e vai correndo Eu vou tá derramando a água aqui galera Pra vocês verem a quantidade de água Juntou aqui em dois dias aqui ó Ó Tudo a água dessa Dessa gainha de agaroba galera Vocês vão ver os pinguinhos aí no vídeo aí E é isso ó A quantidade de água saiu dessa Desse pé de árvore aqui ó E como eu mostrei pra vocês É uma madeira seca Aí em dois dias saiu isso aí Tá muito molhado o chão ali ó Onde tava o baldo ali ó Se não me engano aí E é isso galera Mostrando aí pra vocês aí